E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre eFootball e sobre a antiga geração. Essas são duas palavras que eu recebo muito... Três palavras, tá? Que eu recebo muito por vocês e muitos questionamentos de pessoas que seguem aqui o canal. Porque, beleza, o jogo lançou uma inhaca. O jogo colocou diversas melhorias, ou algumas pelo menos, na nova geração. E muitas pessoas perguntam, mano, Manoelba, e a antiga? O que vai acontecer com a antiga? Antiga será melhorada ou não? Temos informações oficiais sobre isso. Eu vou conversar com vocês rápido sobre isso no vídeo de hoje. Então, lembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá, rapaziada? Pra não perder mais nenhuma informação. Recapitulando, estou planejando fazer um sorteio pra vocês de cem reais e muito mais conteúdos, gift cards, diversas coisas. E pra você participar é muito simples. É só você ir no primeiro link que está aqui na descrição do primeiro comentário fixado, baixar o link, baixar o aplicativo da nossa nova plataforma de lives e me seguir lá, tranquilo? Todos que me seguirem lá, eu vou ver lá diretamente pelo aplicativo e vou fazer um sorteio para todos vocês. Vou fazer diversos sorteios, tá, rapaziada? Diários lá na live. Vamos sortear diversos gift cards, vamos sortear picks pra vocês, diamantes pra quem curte, vamos sortear moedas do eFootball também. Então, cara, se vocês quiserem participar é só fazer isso, tá, galera? Eu vou disponibilizar aqui no primeiro link da descrição, não demora nem 5 minutos, você só baixa o aplicativo e segue o Manoelba lá, tranquilo? Nós precisamos de uma quantidade de downloads pra podermos estarmos iniciando. E você baixando por lá vai me ajudar pra caramba e sem falar que pode ter a chance de ganhar muitos prêmios, tá, rapaziada? Então, cara, não perde essa oportunidade, tá? É, muitos conteúdos bacanas que nós estamos preparando pra vocês, lives de FIFA, de PES, é, jogando o modo carreira jogador e eu pretendo trazer algumas coisas aqui pro YouTube, mas é claro que você acompanhando por lá, você vai ficar por dentro de tudo, tranquilo? Então segue lá, tá aqui no primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado, aperta no link, faz o download e segue o Manoelba lá, é rápido e fácil, tranquilo? Bom, vamos lá, rapaziada, vamos falar sobre isso que temos pra falar, tranquilo? Sobre, é, tal novidade do eFootball. Bom, na verdade não é bem uma novidade, mas a galera sempre pergunta pra mim, bom, Manoelba, o que que vai acontecer, quando que teremos melhoria para o PS4 e o Xbox One, quando se diz a propósito do eFootball? Porque a nova geração até que teve bastante melhoria se compararmos com o que lançou. É claro que ainda tá longe de ser um jogo bom, de ser um jogo perfeito, mas quando o jogo lançou lá no ano passado estava mais longe ainda. O jogo beirava a tosquice e uma das coisas mais horrorosas que eu tinha visto na minha vida, quando o jogo saiu. Tudo bem que as atualizações melhorou, até que consideravelmente, né cara, para um ano de conteúdo esse é o mínimo que deve acontecer, mas pra antiga geração poucas atualizações fizeram esse papel, de melhorar o jogo de fato. E a galera mais quer saber sobre gráficos. Eu não vou me especificar apenas sobre a antiga geração, mas isso também pode ser levado para a nova, tá rapaziada? Mas é que pra antiga, realmente a galera quer saber mais, porque muito pouco chegou no que se diz gráfico e até jogabilidade, já que o motor gráfico se diz em relação a esses dois pontos. Porque o motor gráfico, pra muitas pessoas, só interfere no gráfico, mas não, interfere em toda a mecânica do jogo, que também inclui a jogabilidade, tá rapaziada? E conforme foi dito, né, muitas pessoas quando estavam pra sair o eFootball, já falavam que não viria o Unreal Engine, inclusive eu falei, porque tínhamos informações de que seria um motor gráfico apenas para a nova geração de consoles, e que na antiga geração seria continuado o Fox Engine. A essa altura do campeonato não seria uma coisa tão ruim de acontecer, né cara? Mas muitas pessoas comemoraram quando foi confirmado que chegaria a Unreal Engine na antiga geração também, né galera? Mas o que foi dito por um dos produtores da Konami, se não me engano foi o Kimura que disse isso, tá rapaziada? Que disse que sim, não colocam novidades tão grandes, principalmente na antiga geração. Por quê? Porque o maior tempo deles, basicamente, é pra trabalhar em melhorias pra nova, tá rapaziada? Isso é óbvio, já que a nova inclui tanto o PS5, o Xbox Series e também o PC. E eles também não conseguiram dominar completamente todas as ferramentas e mecânicas da Unreal Engine. Ou seja, isso foi o que nós falamos que era a maior possibilidade do motivo de o jogo ter vindo todo cagado no lançamento, é que basicamente eles não sabiam mexer com a Unreal Engine e fizeram um projeto de jogo, tá? Porque não dá pra se chamar de jogo e lançou aquilo no lançamento, né rapaziada? Tentaram fazer o que sabia, né cara? E não sabiam, não estudaram provavelmente todas as ferramentas da Unreal Engine antes de produzir o eFootball e foi o fracasso e o desastre que foi. E a essa altura do campeonato eles falaram que ainda assim não conseguiram dominar completamente a Unreal Engine. Então eu acho que por esse motivo, principalmente, que eles não colocaram tantas modificações gráficas. É claro que não só se resumindo apenas à antiga geração, mas para a nova. Só que a nova, não tanto assim, porque a nova eles têm bastante tempo de trabalho para colocar melhorias e conteúdos novos para a nova geração. Já a antiga eles não dão o mesmo tempo de trabalho. E caso eles tivessem a mesma habilidade que eles tinham com a Fox Engine, é claro que teríamos um jogo muito melhor com menos tempo de trabalho, né cara? Como mais tempo é dedicado para os conteúdos da nova geração, o fato deles não dominarem completamente, a Unreal Engine não fica tão impactante assim como na antiga, né cara? Já que na antiga eles têm menos tempo de trabalho, e se eles realmente dominassem ainda mais esse motor gráfico, né rapaziada? Com certeza teríamos um conteúdo muito melhor, mesmo com tão pouco tempo de trabalho que eles dedicam exclusivamente para a antiga geração, né rapaziada? Então acredito eu que esse é o principal motivo de termos um jogo graficamente bem abaixo nas duas gerações, tanto na nova quanto na antiga. Só que como eu falei para vocês, por eles dedicarem mais tempo, por eles ficarem mais tempo desenvolvendo uma atualização que chegará para a nova, isso acaba não sendo tão impactante assim quanto é para a antiga geração, né rapaziada? Basicamente isso foi o que a gente falou quando o jogo saiu, justificando basicamente o motivo dele ser tão ruim, e isso realmente se confirmou, porque muitas pessoas falaram isso. Eles estavam com a expectativa bem alta, né cara? Já que eles tinham profissionais até que bem capacitados, né cara? Tanto que lançaram aquele trailer do Messi, algo completamente fictício, que não tinha nada a ver com a realidade, porque eles acharam que poderia assim chegar em algo parecido e semelhante ao que foi mostrado, mesmo os projetos iniciais estando bem longe daquilo. E acabou que os projetos finais disseram ainda mais longe do que os iniciais, né rapaziada? Porque se tem alguém que viu aquele trailer do Messi em game, cara, você realmente é um privilegiado, porque a grande maioria, 99% dos jogadores, nunca mais verão um gráfico parecido com aquele Messi dentro do eFootball, ou em qualquer jogo da Konami, né cara? Talvez, será que algum dia eles cheguem nesse nível de perfeição? Pode ser que chegue, né cara? Mas eu muito pouco confio nisso. Mas é rapaziada, qual a sua opinião sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários o que você pensa, tá rapaziada? Dos gráficos do eFootball, se pra você tá bacana, ou tem muito a melhorar. Pra mim, se levar em consideração ao que foi lançado, está aceitável, né cara? Mas ainda tem muita coisa pra ser melhorada. Mas eu vou ficando por aqui, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. Lembrando, mano, por favor, você que tá vendo esse vídeo, baixa o link que tá aqui na descrição, no primeiro comentário fixado aqui abaixo. Além de estar ajudando a gente pra caramba, não vai demorar nem dois minutos, você só baixa e segue a gente lá. Você também pode estar ganhando cem reais, gift card, moedas no eFootball, tá rapaziada? Então é bem simples, mano. Eu vou sortear pra todos vocês que estiverem seguindo e estiverem também presentes na primeira live de estreia que deve ocorrer no dia primeiro. Fechou? Por aqui, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima. E falou! Tchau!